Abre as pernas, senta, senta, abre as pernas e relaxa Tenta, senta gostosinho, senta, senta, vai safada Tenta, senta, 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 vai safada Tenta, senta, 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 vai safada Toma, 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 toma Tenta, senta gostosinho, senta, 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 vai safada Tenta, senta, 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 vai safada De sainha ela joga, deixa aparecer a marquinha Ela dá uma palinha, palinha da xerequinha Deixa eu penetrar, deixa eu dar uma passadinha Ela dá uma palinha, palinha da xerequinha Ela dá uma palinha, palinha da xerequinha DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento DJ Danzinho tá tocando, tá tocando, tá tocando DJ Danzinho tá tocando, abre as pernas e senta, senta Abre as pernas e relaxa, senta, senta gostosinho Senta, senta, vai safada Tenta, senta, 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 vai safada Tenta, senta, 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 vai safada Toma, 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 toma Tenta, senta gostosinho Senta, senta, vai safada Tenta, senta, 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 vai safada Tenta, senta, 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 vai safada De sainha ela joga, deixa aparecer a marquinha Ela dá uma palinha, palinha da xerequinha Deixa eu penetrar, deixa eu dar uma passadinha Ela dá uma palinha, palinha da xerequinha DJ Dancinho, pequeno no tamanho e gigante no talento